Numa parceria com o Festival Democracy Alive nos Países Baixos, a Euronews realizou duas entrevistas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Um dos entrevistados foi o negociador da União para o Brexit. O Brexit é negativo. No jogo do Brexit as duas partes perdem. O Brexit não é uma mais-valia. Até agora, ninguém, nem o Sr. Farage, foi capaz de dar provas sobre o valor do Brexit. A Comissária Europeia para a concorrência foi a outra entrevistada da jornalista Isabel da Silva. Vestager foi dura com o impasse que tem envolvido a saída do Reino Unido. Temos coisas para fazer e não podemos deixar que o Brexit ofusque coisas importantes porque continua a ocupar as nossas mentes, os média, tempo precioso que os chefes de Estado e de governo poderiam usar para discutir uns com os outros, sobre o que fazer a seguir, sobre como concordar mais, quais são as coisas importantes com as quais queremos lidar, porque neste momento não temos um acordo sobre como proteger os refugiados, sobre como lidar com a imigração legal. Ainda estamos a discutir sobre como lidar com as fronteiras externas. Temos imensas discussões sobre o comércio e discussões muito importantes que vão eventualmente influenciar a nossa vida cotidiana. E ainda assim, eles passam horas atrás de horas a falar sobre o Brexit. Por isso, espero que agora, com o prolongamento e o facto de eles poderem sair no dia em que estiverem prontos, seja então uma questão britânica.